Salve, salve, galerinha do Polizuca, beleza? Lucas, pra mais uma análise e mais uma review de hoje Análise e uma review de um fumo, certo? Então, galera, como vocês podem ver Tô aqui com a Watermelon Goon, da Ohayan O que seria? Esclete de melancia? Bom, vamos ver aí no Hotpack E também vamos falar do HC Bowl Supremacy Beleza, galera? Já volto com a terceira parte da nossa análise e review desse fumo aqui Salve, salve, galerinha Voltamos aqui na segunda parte da nossa análise Do HC Bowl Supremacy Certo? Bom, galera, vou falando da antemão do Roche Ele é uma cópia do Tangers Small, certo? Como vocês podem ver, a HC Bowl fez a cópia também do Mini Armor, certo? Bom, galera, o Roche ele é feito em barro Certo? A cuba dele Ele é um Roche bem fundo Claro, né? Não sei Nunca vi o Tangers Small Não posso falar, nossa, se é igual, tipo, tal Pelo que eu vi Em imagens É... É muito parecido, sim Por ser cópia Sim, ficou bem parecido Certo? Bom Pelo que eu medi A cuba dele mede 6 cm O tamanho dele é 9 O encaixe de Roche, 3 Beleza? E Já falando Da nossa segunda análise de hoje Watermelon Goon Da Ohayan Sabores novos da Ohayan Que saiu, certo? Eu vou estar preparando ele aqui no HC Bowl Que é também da nossa análise E o fumo, beleza? Bom, galera É... Desculpe por trazer, às vezes, só fumo É... Só fumo, só fumo Desculpa mesmo É que... Tomei sem verba E... Agora eu peguei esse Roche aqui Pra gravar pra vocês Mas, logo menos Eu vou estar trazendo análise de Roche De mangueira Porque... Tá tendo uma porrada de novidades no mercado, né? Então... Logo, logo eu vou trazer alguma coisinha Beleza? E... Cara, obrigado pros feedbacks de vocês Escritos Valeu mesmo Muito obrigado mesmo Tô com a voz meio assim Que eu acabei de acordar, mano Mas... Não dá nada, não E galera, também falando Pra quem me pergunta Cara, eu passo mal na hora de fumar Na hora da minha sessão Cara Eu... Sempre falo Até que em casa Quando eu, minha mãe, meu pai fuma É... Até quando, às vezes, minha mãe É... Ela dá uma tontura Ou... Enfim É... Coma bem antes de fumar É... Toma bastante água Bastante líquido Certo? Bom, galera Acabei de fazer aqui Podem ver Ó Embaixo do pino Pino central Aqui E... Eu vou testar Com papel alumínio E... Já volto falando Sobre... O roche E... Do fundo Belezinha? Voltei, galera Com a terceira análise De nossa review E... Análise do nosso roche Certo? Como vocês podem ver, galera O roche é fundo É... Bom Pela curva dele ser menor Não cabe em controlador Eu esqueci de falar isso Beleza? É... Ele não cabe em controlador Cara Ele é um roche super da hora Super da hora mesmo O Gacebo Meio que fez uma réplica dele aí Uma cópia E... Com o preço mais acessível pra gente Beleza? Como eu já tenho o... O Gacebo Fury E... Agora o Gacebo Supremas Beleza, galera? Cara Pra quem... É... Como eu sempre falo Eu indico roches fundos Pra quem tá começando E... Já que alguém Tipo Se achar a estética dele Da hora Como os Tanger's Small É um tesão Pelas fotos que eu vi Por nunca ver Só vi em net, claro Em sites de compras E tal É... Ficou... Tipo A estética dele Ficou um tesão Às vezes as cores Podem ser diferentes Do Tanger's Small Certo? Essa aqui é um marrom Meio que uma areia Eu achei top pra caralho É... E falando do meu setup, galera Eu tô no Amazon Pride Trato A Luz e Mantra Pô, galera Isso é bom É... Supremacy É... Papel Lumino da RR Duas peças de arte Poco Base Sino E a piteira da Rucalike Com o rendo da Gó Rose Certo? Pô, mas por que você não fuma No silicone? Galera, eu não curto Se bem que a da Rucalike É bem maleável Mas... Eu prefiro Tá numa Gó Rose Ou numa Brazuquinha Certo? E o pegadorzinho da RR Bom, galera Falando do fumo Eu tô aqui fumando uns Dez minutos já Cara O fumo é excelente Eu Curti pra caralho Watermelon Da Ohio A Ohio Veio com dois sabores Novos Se eu não me engano É... Desculpe Se eu Tá enganado Que é Guava Limonete Não lembro Eu vou Tá trazendo também A review dela E Watermelon Que é Chiclete de melancia Cara Vou Tá falando um pouco Da fumaça E um pouco do gosto Pra vocês E um pouco do rocha Beleza? Então galera Os dois produtos Super bons Cara Eu Eu falo Pode ser caro Um Roche Da gringa Que nem o Tengismal Minha arma É cento e poucos conto Noventa conto Tá Você não vai pagar isso Só quem Tipo Tem mesmo Ou alguém que queira De verdade Eu por exemplo Não ia comprar Sabe Talvez um dia lá Parcelar Eu comprava Mas Como eu Eu comecei Tipo O HC Bo Fez as Cópias Cara Não tem Por que não fumar Tá ligado? E falando um pouco Da Da essência Cara É idêntico A chiclete De melancia Porque ele extrai De melancia Só que com um toque Tipo Pra quem já fumou A essência chiclete Da Miso Cara Tem o toque Da melancia E o chiclete Que ele É O refrescância Do chiclete Beleza? Pra quem fumou A chiclete da Miso E a melancia Não sei se Não vou comparar Da Naka Nem da Miso É um Esse Essa melancia Mais suave Ela não é tão É O gosto dela Não é tão forte E nem tão Tão doce Ela é suave Então ficou bem Bem dividido Os dois sabores A melancia E o chiclete Certo? A fumaça Vocês podem ver? Cara Fica o gosto Da melancia Na sua boca Cara Super Foda Essa essência Eu curti pra caralho Já fumei dois rochos dela Pra provar Tô no terceiro E cara Recomendo Pra quem quiser comprar É Pra quem de Toledo Eu vou deixar o link Do meu parceiro Que Indica as essências Que chega nova Tipo A Rayan A Zomo É Que tá vindo no mercado agora A Zalfacma É Vou tá deixando Na descrição do vídeo Pra quem quiser comprar Pra quem de Toledo Pra quem não é Logo logo Ele vai tá com o site Galera Então Segura aí Pra quem quiser comprar fuma Top Start now É Ace Como eu falei na review passada É Alphacama Zomo É A Warra Ele tem bastante A Warra É Enfim Uma caralhada de fumo E eu peguei esse fumo com ele Cara Recomendo Fumo super top Não é enjoativo Você pode fumar tranquilamente Que nem eu falei na análise Galera Algumas pessoas me falaram Ah Eu sinto tontura na hora da minha sessão Cara Sempre toma água Sempre coma Antes de De fumar Eu Particularmente Às vezes Não fico com água ali Mas eu sempre Quando dou uma parada Quando eu tô fumando com alguém Eu sempre vou lá E tomo um gole de água Ou um suco Sempre tô tomando alguma coisa Então galera É isso Os dois produtos super bons O Roche Fluxo Não interfere em nada Por pino central dele ser um pouco menor Como os outros Ou É O Mucca Bo Até mesmo O Easy Bo É um pouco maior Não interfere em nada Pra quem quer fluxo Pra mim Não deu diferença nenhuma É só você fazer o preparo Bem certinho Checar bem com o alumínio Não vai interferir em nada E é isso galera Eu fico por aqui Muito obrigado pelos inscritos Desculpe por ficar meio ausente Essa semana Porque eu tava tentando trazer uma review Diferente Não só de fumo De fumo De fumo Então eu consegui trazer a review do Roche E da essência junto Beleza? Talvez semana que vem Ou no mês que vem Eu vou tá trazendo Review de Roche E de mangueira Beleza? Então galera Eu fico por aqui Um grande abraço a todos Inscreva no canal Compartilha O link do meu Facebook Vai tá na descrição do vídeo O link do meu parceiro também Pra quem é de Toledo Pra quem quiser comprar a essência com ele Só colar na casa do cara E tamo junto Valeu